E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, o Ribasolo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs, bora lá assistir os melhores fatalities, né rapazadinha? Agradeço você de coração, bora lá, já tô fazendo hora demais. Porque eu não fui pro nacional, eu não entendo qual é a sua brisa, se quer falar isso logo, né, o que passa roubado na sua seletiva. Você tá me empolgando, sou o colmeja e sua rima não é única. O deputado aqui é você, desviando rima pública. Mano, eu achei que você era um mestre de cerimônia, espalhando mentira causada em minha ilha, eu ganhei roubado, que vergonha. Eu perdi roubada no passado, eu jovetei um monstro medonho, esse ano eu voltei mais pesado e vou pisar lá pra realiza meu sonho. Medonha ele pai, pelo visto ele não sabe o que fala, esse é o tipo que pede roubado num ano e no outro ele rouba outro cara. Vou explicar que cê não vai além, e o 99 não é 100, você erra no olho dos outros, né, cê tá errado também. Eu tô errado também, mano roubado, eu ganho justo, já o Prado não ganha de ninguém, já você tá falando merda. Ele vive de expectativa, o MC que tem três estaduais, o que sempre pipoca na sua seletiva. E seu sonho é o nacional, o meu sonho é ficar milionário, não é só marketing digital, sabe por que cê narra uma treta? Cê não me acompanha na caneta, o que eu vou fazer de milhão no ano que vem cê não tem de folha na gaveta. Não, mano, arravece o mal de gente, cês viram que essa é a estratégia, e isso eu tô prometendo novamente. O seu foco é um milhão de viz, o seu foco é um milhão de viz, o meu foco é ganhar o nacional e trazer pro meu bairro o pego do país. Não vai, eu não socorre, eu não ligo pra isso, o meu foco é no meu, minha missão, tô fazendo o meu serviço. Eu vou escutar vários bababá, nego falando que eu não vou ganhar, mas se eu dependesse de você, eu não saía do mesmo lugar. Saía do mesmo lugar, então assina o disco de vinil, porque pra mim você tá parado, você não tá preparado, é o melhor do Brasil. Então agora você se fudeu, igual a tinta de suvinil, assino o contrato com o JRCs, que eu assino com cheque de 50 mil. 3, 2, 1, rima! A minha rima é habituada, e por esse motivo eu sempre tô na quebrada, eu sempre trouxe a rima mais vistosa. O clube pira é do tipo que assassinos botam cor de rosa. Vem, 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 você sabe que eu vou te batendo, vem comigo, seu bicho é bom, é que eu tô desenvolvendo. Cê não entendeu, cê não se esqueça, agora vê sentido, cê é vermelho, e vou tomar um lá sem cabeça. E a rima que ele mandou no round passado, então toca o lugar agora com seu aliado. Eu não sou um fanglore, porque eu tenho um motivo, eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo. Eu sou uma lenda, 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 eu sou uma lenda. Pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith. Já nasci o Smith, não é espaço de bala, e por esse motivo, sua rima que se cala. Chama o J.D. Smith, chama o Will Smith, pra sua santa e vida, eu trouxe 14 balas. Mas calma que agora você se fode Vem comigo, você sabe comigo, você não pode Faz o seu chalé e você é o moleque Ou seja, tira a dureque, põe a dureque Rope, 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 rope Rope, 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 rope Rope to back, rap to rap Strap to cap, second flow Calma no flow, isso no leque Eu trouxe uma, duas e trouxe até um crepe Então faz o seguinte, tira o homem, vem moleque Rope, 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 rope Mais um, três, dois, um, e vai Não, não vai moleque, eu vou nesse microfone Você não entrega, por isso que se encontre o nome Você não entendeu, esse que é o Ipane Porque ele é o Júlio, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem Tranquilo e calmo, mata o talzinho, bem no cu Esse mic zurado, se preparar vai ser uma guerra E hoje o seu peito é furado Já vai tentar, vim, se maldadinho se empanha Era um duelo de rima, mas o Nardel se nessa e tirou a camisa Em vez de mandar rima, vem com essa vergonha É desse jeito, o maluco te atropelo Independente Tira a camisa, eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto O peito lá que eu sabia Eu vou pegar o meu pai do palco Aí é maluco, já entendeu? Sinceramente, você já vai tomar um pau Depois é seu juiz no final A vibe da noite é a comemoração do funeral Rima de 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima Entrou no tempo errado Agora não se esqueça Eu entrei sem camisa E você sai sem cabeça Isso é diferente Isso é diferente Respeito o oponente Que tá na sua frente Pra mim você é o tabaço Te mando lá pra baixo Você aceitou o gramp Essa porra eu também faço Vai deixando o like Se inscrevendo, hein rapazadinho Todo dia vídeo aqui No canal do nosso Full HD Bora, bora Em cada frase Em cada base Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da virada Mano, pra mim Você vai brincar na frustração Deus viu Não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol Que te frustra E essa é a nossa prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho Você sabe Que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você norte pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho Meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho Ai caralho 3, 2, 1, 1, rima É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo É rua de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, não vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de libeca Eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A polo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Quero me rir 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro O monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Todo mundo sabe quem que vem pra matar Todo mundo sabe quem que vem pra morrer Então pode tentar Botar as conquistas de outros caras Pra ver se representa com você Mas ele tentou, homem Não aplicou Por isso que geral viu que nesse jeito homem Então agora lembra que eu falei do bolso Você vai chorar atrás do papo Junto com o Johnny Não, mano Para de falar do cara Sua batalha é comigo Disse o que que aconteceu Eu escutei muito bem a sua rima Falou que seu tênis valia bem mais do que eu E quis falar que o prado é payboy O boyzão volta pra sua escola Entende que os seus bens materiais Nunca comprou a minha história Mas se acostuma Quebra sua coluna Pra que que eu vou querer comprar sua história Cara, cuzão, cê não tem história nenhuma E os bens materiais Eu vou compor Eu não preciso de bens Eu faço isso por amor Demorou? Então por que que você quer falar Que essa merda vale mais que eu? Você já perdeu Vi que cê morreu Tá ligado que já chamam o chamo eu e chamo eu E é por isso que você já perdeu pra mim Porque seu princípio te quebra E eu vi que cê rima bem em Baruiri Quero ver na favela Que favela, só fala de favela Ai, cuzão, sua casa tem três andares A favela que o prado conhece Não é que nem a do Xande Porque ela não tem pilares E você fala disso, irmão E é por isso que eu tenho disciplina O que a sua casa, ela tem de andares É o que cê vai tomar de rir Eu morei numa casa de dois cômodos Lá no Lausanne e eu nasci na Coab Esse cara quer falar aqui da vida dos outros Ele é mais sentidoso do que o Kassab A minha casa hoje tem três andares E é a casa de um moleque maloqueiro O primeiro andar eu deixo pro cartão O segundo pra folia O terceiro pro dinheiro Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada Só batalha monstra, hein Deixa o like, tamo junto, hein Nóis Eu comprei uma casa que ele ainda não fez Minha mãe já mora em uma com três Essa é a nossa diferença A prioridade Eu sou pimentinha e esse é o tênis Eu comprei uma casa Eu já pei um carro Sem gastar o seu dinheiro no tênis Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo aqui No canal Vem o meu solo HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapaziadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Deixo nos comentários o que você achou do vídeo